Pois é, isso, agora assim, estatisticamente falando, se a gente for por estatística, você tocou nesse ponto de estatística, cara, a gente tá contra, é a gente contra várias casas de apostas, e as casas de apostas, né, que oferecem um serviço pra gente, a gente tem que entrar lá, botar o nosso dinheiro e apostar contra elas, ela tá oferecendo pra você 1,90 na vitória do Flamengo, você vai aceitar aquilo ou não? 1,90? É, a cada 10 reais você lucra 90%, 9 reais. Ah, não é 1,90 que eu ganho? Não, é 1,9, em cima do que você é botar. Quanto você aposta? Não, eu entendi. 1,90. Se você bota 10, é vezes 1,90, isso vai dar o seu prêmio. Se for 2, é 10 vezes 2. Se for 2, é 10 vezes 2, é 5. Entendi, entendi. E aí, a casa de apostas, ela já tem a margem de erro lá, porque assim, ela nunca vai oferecer, ela sempre, dois mercados, ou então 3, casa, empate e fora. Como é que esse cálculo, falando nisso que eles fazem lá? É o Juicy, é o Juicy que a gente fala, né? Então, ela já começa ganhando ali, quando ela oferece 1,90 pro Flamengo, 3 pro empate e 4 pro visitante. Ela já tá lhe indicando a parada, né? É, ela tá dizendo que o Flamengo é favorito. Ela tem 66% de chance em cima de você. Mas aí, se você calcular, você não vai ter 100% ali no... Se você apostar tanto no Flamengo, tanto no empate, quanto no visitante, você vai sair perdendo. Porque ela já reduz um pouco o percentual, sabe? Ela nunca vai oferecer o que realmente é o percentual daquele jogo, sempre um pouquinho a menos. Então, se você calcular... Se você bota 10 reais no Flamengo, 10 reais no empate, 10 reais no visitante, e qualquer resultado que der, você vai sair perdendo. Vai perder dinheiro. Porque a casa de apostas reduz um pouquinho, entendeu? É o Juicy que a gente fala. Então, é por isso que existem várias casas de apostas, casas de apostas europeias, casas de apostas asiáticas. Alguns pagam mais bem que as outras. Do Win ou Win faz, né? Que ele coloca o cálculo em casas de apostas diferentes. Mas aliás, que nunca dá pra apostar, porque sempre é muito rápido. Ele dá três palpites pra você... Ah, sim. Ganha ou ganha, né? Esses cálculos que ele falou, por exemplo, tem um aplicativozinho lá que ele indica pra você em quais casas você vai ter de jogar, que você vai apostar nos três palpites e mesmo que você perca em um deles, você vai acabar ganhando. Só que assim, tá aqui aí. Você tem dois minutos pra apostar nas três casas. Não dá, porra. É, porque assim, ele pega três casas de apostas diferentes pra apostar nisso que eu falei. No casa, no empate e no fora. Aí uma casa de apostas vai estar pagando 1,90, na outra vai estar pagando 2. Então você pega essa casa que está pagando 2, faz a aposta. Aí na outra, no empate, o empate está pagando 3 em uma, 2,90 em outra, 3,10 em outra. Aí você vai, faça a aposta na que está pagando 3,10. No visitante é a mesma coisa. Pra você conseguir ganhar um trocado. Entendeu? Mas aí você tem que ter muito dinheiro e... Sim. Tempo disponível porque chega lá, você tem que ir nas três casas de fazer. É, você tem que estar com dinheiro nas três casas. E o cara fala assim, né? Se você não fizer nas três e der errado, ah, mas você não fez nas três. Boa noite.